Olá, boa noite. Boa noite. Servidores do INSS voltam ao trabalho após três meses em greve. Farmácias públicas de Porto Alegre deixam de entregar medicamentos para moradores de outras cidades. Não é Semana Santa, mas Feira do Peixe movimenta o mercado público da capital. No dia do idoso, o desafio de envelhecer com saúde. Escritor de Lan Camargo é eleito patrono da Feira do Livro de 2015. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. As agências do INSS voltaram a funcionar depois de quase três meses praticamente fechadas, por causa da greve dos servidores. Mas os médicos peritos continuam parados. Para colocar os atendimentos em dia, os funcionários trabalham em esquema de mutirão. Depois de quase três meses, finalmente portas abertas, mas com filas. Serviços como a troca da agência bancária, que não precisam de agendamento, foram atendidos mais rapidamente. Seu Gilberto conseguiu. O problema é o transtorno, porque eu não moro aqui, moro no interior também. Até pensei que ia ter muito movimento por causa da greve, mas o movimento até está fraco aqui hoje. A greve durou 85 dias. Na negociação com o governo federal, os servidores conseguiram a incorporação de gratificações na aposentadoria, a modificação dos critérios de produtividade e a promessa de elaboração de um plano de cargos e salários. Na volta ao trabalho, eles prometem um regime especial para acelerar os atendimentos. A instituição está fazendo um mutirão. O que significa isso? Por exemplo, estagiários que tinham um atendimento, não atendimento ao público, na retaguarda, vieram para frente para ajudar, tirar cópia, procurar um documento, e o servidor não precisar sair do atendimento para fazer esse tipo de serviço. Então, agiliza mais. O colega que tinha concessão de benefícios, por exemplo, não tem a concessão agendada, ele vem para manutenção para ajudar os colegas. Mas mesmo com todo esse esforço, não há previsão de quando os serviços vão estar normalizados. E quem precisa de perícia pode ter que esperar. A greve dos médicos-peritos continua por tempo indeterminado, e apenas 30% deles estão fazendo os atendimentos. Dona Marta conseguiu agendar a perícia para os netos gêmeos hoje. Resta saber se vai ser atendida. Faz uns dois meses que eu estou esperando. E agora hoje foi remarcado já de novo, né? Ah, então a gente vai trazer as crianças. E qual é a sua expectativa? Ser atendida hoje? Ah, eu espero que sim, né? Porque a gente fala de serviço para poder vir aqui. A partir de hoje, as farmácias públicas de Porto Alegre não distribuem medicamento para moradores de fora da capital. A medida foi tomada para reduzir os custos da prefeitura com remédios. Apesar da ampla divulgação, alguns moradores de outros municípios foram pegos de surpresa. Na farmácia da unidade de saúde Santa Marta, no centro, praticamente só moradores de Porto Alegre buscaram atendimento pela manhã. Paloma foi uma das únicas que perdeu a viagem. Ela veio retirar um antibiótico e um remédio para o estômago, com a receita da irmã, que é de Guaíba. Ela não sabia da mudança e estava acostumada a buscar remédios no Santa Marta. Eu pegava aqui porque era o lugar mais próximo e sempre que eu vinha, sempre tinha os medicamentos. Se tu vai no seu posto de referência, que é do teu bairro, nunca tem remédio. Cada cidade recebe repasses do SUS para distribuir medicamentos de acordo com o número de habitantes. Por isso, a maior parte dos municípios só distribui medicamentos para os próprios moradores. Aqui em Porto Alegre, o levantamento da Secretaria de Saúde indica que 40% dos remédios estavam sendo entregues para moradores de outras cidades, principalmente de Guaíba, Viamão e Cachoeirinha. Na farmácia do postão do IAPI, também foi pequena procura. O impacto da mudança foi minimizado com informação. Durante todo o último mês, os remédios foram entregues, mas os pacientes de outros municípios foram avisados no guichê. A mudança vai representar economia para a saúde de Porto Alegre. Outro objetivo é qualificar o serviço, conhecendo melhor o perfil epidemiológico de cada região da cidade. A gente precisa atender bem as pessoas, a gente também quer, no futuro, fazer a atenção farmacêutica, que é trabalhar o uso racional de medicamentos com estas populações que a gente atende, que são nossas, e tem um outro fator bem importante, que é o vínculo. Quando a gente atende as pessoas que a gente conhece, que são da nossa área, o vínculo com o paciente, o sucesso para adesão ao tratamento, ele fica muito melhor. Para os moradores de Porto Alegre, a mudança traz a exigência da apresentação do cartão SUS, junto com a receita e um documento para retirar os medicamentos. Todas as unidades estão fazendo o cadastro de quem não tiver na hora. Dona Jussara já tem o dela, e veio encaminhar o da Dona Ivone, que é a senhora de quem ela é cuidadora. A ideia é adiantar, inclusive, antes de precisar. Isso mesmo, não dá para deixar para a última hora. Na última hora, tudo é difícil. As ligações interurbanas feitas de orelhões para telefones fixos, agora são gratuitas no Rio Grande do Sul. A gratuidade entrou em vigor hoje. É uma punição imposta pela Anatel, a operadora responsável pelo serviço, que descumpriu padrões de qualidade. Segundo a Anatel, a Oi não oferece o percentual mínimo de disponibilidade dos telefones públicos em 14 estados brasileiros. O índice precisa variar de 90% a 95%, mas hoje está abaixo dos 56%. O principal problema é a falta de manutenção nos aparelhos. Desde abril, a operadora já é obrigada a oferecer ligações gratuitas para telefones fixos locais. Se não voltar a atender as normas da Anatel, a partir de abril do ano que vem, a Oi pode ter que oferecer de graça também ligações locais para celular. Já se corrigir os problemas, a gratuidade cai. E duas agências do Banrisul foram assaltadas na madrugada de hoje em Tapes e São Sebastião do Caí. Segundo a Brigada Militar, os dois ataques foram praticados de maneira semelhante por homens fortemente armados. Eles explodiram os caixas eletrônicos e roubaram dinheiro. Antes de fugir, os bandidos fizeram disparos contra prédios comerciais. Na região metropolitana de Porto Alegre, uma agência do Santander em Canoas também foi alvo de criminosos. Ninguém ficou ferido. E os comerciantes do Estado lançaram um projeto para estimular a venda no comércio. O REAGE Rio Grande do Sul foi feito com base em uma pesquisa encomendada pelos lojistas para medir as intenções de compra das famílias gaúchas. O índice de consumo medido pelo CDL de Porto Alegre utiliza como base três variáveis. Renda, crédito e confiança. Para o mês de setembro, a entidade projeta uma queda de 8,69% em relação a setembro do ano passado. Porém, o dado negativo que mais preocupa as entidades do comércio é a intenção de consumo das famílias do Rio Grande do Sul. O índice serve como medida de confiança no presente e no futuro do Estado. A taxa despencou para 42,14%. Essa é a maior queda da série histórica iniciada em 2010. O índice é absolutamente científico, seguro, confiável, feito através de uma pesquisa séria e ele demonstra uma tendência de consumo para o momento seguinte. Então, a gente se preocupou muito e isso foi um motivo que nos levou a verificar que não tinha mais espaço para negativismo, que a gente precisava reagir. A insegurança é o fator que mais impactou na intenção de consumo. Segundo representantes das entidades do comércio, o ambiente se agravou desde março. A campanha lançada hoje tem o tema Reage Rio Grande do Sul, não dê voz e vês ao medo e pretende amenizar o clima de pessimismo e insegurança. As entidades querem que o governo do Estado se comprometa em investir em segurança, parte significativa dos recursos gerados pelo aumento nas alíquotas do ICMS. Nós fizemos o primeiro contato com o secretário de Segurança, o doutor Jacine nos recebeu e foi bastante receptivo a algumas questões que nós imaginamos sejam absolutamente necessárias para que demonstrem a participação do governo nessa ideia do Reage RS. E o secretário de Segurança Pública falou agora há pouco sobre as medidas de combate à violência em Porto Alegre adotadas pelo Estado. Nesta quinta-feira, a Brigada Militar prendeu um suspeito de liderar o tráfico de drogas na Vila Cruzeiro, que tem sido alvo constante de ações de criminosos na zona sul da capital. Esses já são 20 presos que aconteceram durante a operação. E isso certamente vai trazer mais tranquilidade para a sociedade. Os comerciantes querem que haja um aperfeiçoamento na segurança na área central. Então, nós vamos trabalhar para atender essa solicitação. A Força Nacional, ela é para ser empregada especificamente em determinados casos e não no policiamento rotineiro. No policiamento rotineiro, é preciso que os policiais conheçam a topografia, conheçam o casario, os bairros, as ruas, conheçam a criminalidade. A Força Nacional não conhece. A instabilidade continua no oeste do estado nesta sexta-feira. Na fronteira, o amanhecer vai ser chuvoso com aberturas de sol no decorrer do dia em Uruguaiana. Mínima de 18 graus. Em São Borja, chove a qualquer hora e a máxima chega aos 27. Dia de sol com muita nebulosidade e chuva também em Alegrete. Mínima de 17 graus ao amanhecer. E assista ainda nesta edição, Dylan Camargo é escolhido patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. E logo após o intervalo, no dia do idoso, veja o que fazem os gaúchos com mais de 60 anos para envelhecer com saúde. Nós já voltamos. O tempo continua instável no leste do estado nesta sexta-feira. Em Porto Alegre, pode chover a qualquer hora. Máxima de 26 graus. Em Novo Hamburgo, dia abafado com predomínio de tempo encoberto e pancadas de chuva. Mínima de 17 graus. A previsão do tempo é a mesma para o litoral norte. As temperaturas não passam dos 24 graus em Tramandaí. Criado pela ONU em 1991, o Dia Internacional do Idoso é comemorado todos os anos, no dia 1º de outubro. Mas o que fazem e quais são os hábitos dos idosos para ter mais qualidade de vida na velhice? Dona Maria Anelba tem 79 anos e diz que é uma vovó atrapalhadinha. Sempre contou com o neto mais novo para ajudar, no banco e no supermercado, por exemplo. Ver os preços, me ajudar. Então ele confere, vê se aquilo eu posso levar, se não tem muita caloria, se vai me fazer bem. Neto Felipe foi estudar no exterior e ela assume que estava ficando deprimida, pois logo deu um jeito de buscar uma atividade física e ganhou mais. Eu faço novas amizades, eu aprendi novos métodos de saúde, eu cuido, eu não fazia caminhada, eu faço. Amigos com mais de 60 anos. O Estatuto do Idoso considera esta como a idade para regular direitos especiais. Mas idoso e velho, parece que a cada dia passam a ser coisas diferentes. O grupo de idosos do SESC é chamado de maturidade ativa. Aqui a aposentadoria não é sinônimo de fim, mas de começo. Para mim não significa ficar aposentado, é passear, sentar e sentar em praça, essas coisas. É fazer alguma coisa, mesmo que seja só para mim, ou ginástica, ou esporte, ou então também trabalhos de grupos. Estou sempre culpado, porque eu não sei amanhã como é que vai ser o meu... Mas eu me preocupo com hoje, porque amanhã eu não sei quem vai me cuidar, né? Então eu nem me preocupo com... Quero é viver. Com o aumento da expectativa de vida, o desafio deixa de ser viver mais para viver melhor. Por isso, atividade física, alimentação, trabalho social entram na vida dos idosos. Nós temos uma mudança cultural muito forte, especialmente na última década. a imagem do idoso, que era aquele idoso mais passivo, menos ativo, que já não tinha muito o que fazer na vida. As pessoas hoje, diante desse grande ganho da expectativa de vida, estão percebendo que o desafio agora é viver bem esses anos excedentes. Não apenas viver mais, mas também viver melhor. Sei que venho do século passado, que trago comigo todas as idades, mas não sei se sou velha, não. Você acha que eu sou? Em 2050, três em cada dez brasileiros vão ter mais de 60 anos. A previsão está no relatório de envelhecimento da Organização Mundial de Saúde. A tendência é de que as crianças que nascem atualmente no Brasil vivam 20 anos a mais do que aquelas que nasceram há 50 anos. Era a mesma? Não, é sério. No rosto, as marcas do tempo, mas também o semblante de quem aproveita a vida na companhia dos amigos. Aos 83 anos, seu Amilcar faz parte de um grupo que vem aumentando no país, o das pessoas idosas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 12% da população brasileira hoje tem mais de 60 anos. E esse número deve aumentar para 30% em 2050. O aumento da população idosa nas próximas décadas, previsto no relatório da OMS, tem a ver com os avanços da medicina e a baixa natalidade. A medicina hoje, ela tem métodos diagnósticos e terapêuticos mais apurados, então as pessoas estão se cuidando cada vez mais cedo, as pessoas estão utilizando medicações quando elas precisam e isso faz com que o tempo de vida delas também se prolongue. Mas, nem sempre viver mais significa viver bem. Para se ter qualidade de vida, é preciso levar em conta alguns fatores. A pessoa que tem os filhos por perto, a pessoa que tem os netos por perto, a pessoa que participa de grupos de igreja, que participa com vizinhos de atividades ou participa de atividades sociais, ela certamente vai ter melhor qualidade de vida porque ela vai estar interagindo socialmente. A receita de seu Amilcar é bem simples. Muita namorada. Só namorada? É. O que mais? Elas me tratam bem. E os jovens de hoje, nossos idosos do futuro, será que estão preparados para envelhecer? Eu penso que a gente tem que conseguir aproveitar esse tempo que a gente tem. Eu criei respeito muito para os idosos, para minha avó e meus avós. Volta a chover no centro do estado nesta sexta-feira. Em Santa Cruz do Sul, o tempo fica instável e as temperaturas agradáveis. Em Santa Maria, mínima de 18 graus. O sol aparece entre muitas nuvens e tem chance de chuva a qualquer hora. A condição de tempo vai ser a mesma em Cachoeira do Sul, onde as temperaturas variam dos 19 aos 26 graus. Faz bem para a saúde e também para o bolso. Até o dia 16 de outubro, a Feira do Peixe volta a ocupar o Largo Glênio Pérez e também o Mercado Público no centro da capital. A ideia do evento é incentivar o consumo do pescado e estimular o trabalho de pescadores em todo o país. Não é Semana Santa, mas tem Feira do Peixe no centro de Porto Alegre. No local, é possível encontrar mais de 10 qualidades de pescado a preços bem acessíveis. E quando comparados com a carne de gado, por exemplo, o produto fica ainda mais barato. Para se ter uma ideia, o quilo de um filé de peixe nobre custa em média 15 reais, enquanto que o do filé bovino não sai por menos de 25 reais. Aqui está bom o preço do peixe, mas lá dentro já está um pouco mais caro. O que tem aqui está muito em conta e não pode perder a oportunidade. Ganham os consumidores e também os pescadores e piscicultores da zona sul da capital, que tem mais uma oportunidade de comercializar seus produtos. Em Porto Alegre, principalmente, é para melhorar as condições do pescador que nessa época tem dificuldade de vender o seu pescado. Na Semana Santa, eles vendem sem problema nenhum, mas no meio do ano é dificultoso nós vendermos o nosso peixe. Mas a Semana do Peixe também quer promover a saúde da população. Além de mais barata, a carne de peixe também é muito saudável. Ela apresenta alguns benefícios que não são encontrados na carne vermelha. É o que afirma esta nutricionista. Ele tem pouca gordura. As gorduras que ele tem são gorduras boas. A gente tem um ômega 3 no peixe, que é extremamente saudável. Ele ajuda a diminuir o risco de doença cardiovascular, ele baixa a pressão, ele é um anti-inflamatório. E tudo isso a carne vermelha não tem. Então, é uma grandissíssima vantagem de ter o ômega 3 no peixe. Paulo está ciente das vantagens de incluir mais peixe à alimentação. Acho que com a idade também é melhor aliviar um pouco a carne vermelha e passar para mais peixe e frango. Bolinha de peixe custa só 5 reais. Sexta-feira de tempo instável e temperaturas mais amenas no Sul Gaúcho. Em Bagé, o dia já amanhece chuvoso, mas à tarde devem ocorrer aberturas de sol, mínima de 12 graus. Em Pelotas, dia úmido com chance de chuva a qualquer hora. A máxima não passa dos 23. No litoral sul, predomínio de tempo nublado com pancadas de chuva e algumas aberturas de sol. Os termômetros oscilam dos 16 aos 22 graus. E assista depois do intervalo. Escritor de Lanca Margo é eleito patrono da Feira do Livro de Porto Alegre 2015. A gente volta já! Sexta-feira chuvosa no norte do estado. Na serra, predomínio de tempo encoberto com pancadas de chuva. Máxima de 22 graus em Caxias do Sul. No Planalto, a chuva vem acompanhada de trovoadas. Em Passo Fundo, mínima de 17 graus. Tempo encoberto com chance de temporais também em Ijuí. E as temperaturas diminuem, não passam dos 25 graus. A 61ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, que começa no dia 30 de outubro, já tem o seu patrono. O anúncio foi feito hoje pela Câmara Rio Grandense do Livro. A escolha do patrono da Feira do Livro é feita pelo voto de representantes de empresas associadas à Câmara Rio Grandense do Livro, patronos de feiras anteriores, ex-presidentes da entidade e representantes da comunidade cultural. O escolhido foi de Lan Camargo. O escritor, poeta e compositor escreveu vários livros de poemas e infantis. Entre eles, o livro Brincriar, vencedor do prêmio açorianos de literatura recebeu esse prêmio como um reconhecimento tanto pela obra, no caso, a literatura em si, mas também inclui nessa indicação anos e anos de militância cultural e literária no Rio Grande do Sul. Dilan Camargo é um dos fundadores da Associação Gaúcha de Escritores, entidade com mais de 30 anos. Ele demonstrou preocupação com o nível cultural dos jovens, seu principal público. Os nossos jovens e as nossas crianças estão, eu diria, quase que em um abandono moral e o que pode dar-lhes um conceito e uma autoestima é a leitura. Sem a leitura de si mesmo, sem a leitura do mundo, nenhum ser humano se constrói. Não constrói a sua personalidade, não constrói a sua cidadania, nem constrói uma visão de mundo onde ele possa se inserir. Na 61ª edição, a Feira do Livro será realizada com restrições financeiras. Do orçamento de cerca de 3 milhões de reais no ano passado, essa edição terá que ser montada com apenas 2 milhões. Diante do cenário e diante do ano que estamos passando, a feira vai ser surpreendente. E uma amostra sobre a vida e a obra de Érico Veríssimo marca os 110 anos de nascimento do escritor. A exposição tem criações visuais inspiradas no trabalho literário do gaúcho de Cruz Alta e pode ser apreciada no shopping Praia de Belas. O nome da exposição Imagina Érico avisa que o registro documental é, sim, importante para se conhecer melhor um dos maiores escritores do país morto há 40 anos. Mas a ideia aqui é fazer um convite à imaginação com ambientes dramatúrgicos. Para isso, Camila dividiu a curadoria da mostra com três talentos do cinema e do teatro. São ambientes lúdicos onde o Gerbaz e o Júlio Conte e o Otto Guerra resolveram ali de acordo com o que eles imaginavam sobre aqueles romances que eram obras favoritas ou que, de repente, intrigavam eles em algum aspecto. O cineasta Carlos Gerbaz escolheu o livro Clarissa para dar a sua interpretação sobre a personagem que atravessa a adolescência. Primeiro mostra a pensão que tem uma série de personagens interessantes. Depois a gente tem uma cena que é ela dando milho para as galinhas. Esse é o que aparece, mas, na verdade, é sobre sexo. Ela está discutindo o papel do galo e das galinhas para gerar vida e quanto ela, Clarissa, quer ter um namorado. Outro livro de Erico Veríssimo que merece destaque aqui na exposição é Incidente e Antares e quem escolheu essa obra foi o diretor de teatro e ator Júlio Conte. Por que, então, essa escolha? O Incidente e Antares tem uma história particular comigo muito grande porque todos os trabalhos, toda a história do Incidente tem muito a ver, assim, eu me identifiquei muito com o Bailei na Curva, toda a história, a construção do Rio Grande do Sul, a ideia. Aqui vem a cena do Coreto, onde os mortos se encontram com toda a população, principalmente aqui com o Tibério Vacariano que representa toda a oligarquia. A exposição também conta com os desenhos do cineasta Otto Guerra, que faz uma leitura do livro O Senhor Embaixador. Imagina, Érico pode ser vista até o dia 14 de outubro no terceiro piso do Shopping Praia de Belas, das 10 da manhã às 10 da noite. Músicos gaúchos que passaram por transplantes de órgãos dão um show, uma aula show. Com o projeto Cultura Doadora, eles mostram que um gesto simples pode fazer toda a diferença. O que será que uma aula universitária e um show entre amigos tem em comum? Absolutamente tudo. Ontem, um projeto que estimula a doação de órgãos reuniu na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre duas referências no assunto. Hoje, o Rio Grande do Sul é o quinto no ranking de doações. Só até agosto deste ano já foram realizados quase 500 transplantes no estado. No topo dos mais transplantados está o rim com 324 procedimentos, 26 deles em crianças. Tema que esta nefrologista pediátrica conhece bem. O que acontece é uma falta de conhecimento e o que é necessário é uma educação de uma cultura doadora. Desmistificando isso, dizendo que a morte cefálica é um método adequado que existe são dois exames por dois médicos diferentes e uma comprovação diagnóstica que não tem nenhuma função no cérebro que ele não vai funcionar. Isso é diagnóstico mais do que comprovado que é irreversível. Mas se falar sobre o tema é importante. Mais fundamental ainda é mostrar que existe vida após o transplante e vida saudável. Está aí o motivo do show. Apesar do talento compartilhado e da sintonia musical, a história desses três não começou nos holofotes. Foi no palco da vida que eles se conheceram e passaram a trilhar juntos um caminho de muita persistência e coragem. Superaram a fila de espera por um órgão e hoje compartilham a vitória de uma nova vida. Uma vida como Transplantados. A banda Los Três Plantados foi criada em 2013, ano em que os três se submeteram aos transplantes. Bebeto Alves e Kim Jim receberam novos fígados. Jimmy Joy e o Rim. Hoje eles cantam juntos essa experiência e falam da importância de salvar vidas através da doação. No momento em que tu recebe um órgão que tu percebe o quanto esse gesto é fundado numa humanidade sem precedente num amor incondicional pelo ser humano. Um presente da vida de outra pessoa que deixou pra ti e vai continuar através de ti a vida dessa pessoa. No país a doação só acontece com a autorização por escrito de um familiar do doador. Na morte encefálica podem ser doados coração, pulmão, fígado, pâncreas, rim, córnea, ossos, músculos e pele. A doação não deforma o corpo. Também é possível doar em vida mas nesses casos só é permitida a doação de um dos rins, parte do fígado, parte do pulmão e medula óssea. O segunda edição volta amanhã às sete e meia da noite com novas informações. Uma boa noite. Boa noite pra você. e até amanhã. Diversão merece apaixonar que a vida é pra se navegar Por isso estamos todos juntos reunidos nesse lugar Diversão merece apaixonar que a vida é pra se navegar Por isso estamos todos juntos reunidos nesse lugar Diversão merece apaixonar Diversão merece apaixonar Por isso estamos todos juntos